No vídeo de hoje, informações vazadas sobre a DLC da Copa do Mundo. O meu nome é Alisson, você está no BGFUT, deixa seu like se gostar do vídeo, se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Lembrando que a gente tem um curso do zero aos 100 inscritos, para você que tem canal, deseja ter canal e quer ganhar uma greninha aí com o seu trampo aqui no YouTube, eu dou várias dicas nesse curso. O link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado para você adquirir. Vamos lá então pessoal, dia 9 de novembro, chega para todo mundo esse update, chega de graça para todo mundo que comprou o FIFA 23, esse update da Copa do Mundo. Trazendo todas as seleções que vão participar, licenciadas, trazendo todos os estádios da Copa do Mundo, todos os estádios também da Copa do Mundo feminina também, que se não me engano vai ser na Austrália, alguma coisa assim, eu não estou muito inteirado sobre a Copa do Mundo feminina, mas também todas as seleções femininas também vão estar no jogo, vai estar a Copa do Mundo feminina e a masculina nesse FIFA 23, nessa DLC que vai ser de graça para todo mundo que comprou o FIFA 23. Nossa BG, eu não comprei o FIFA 23, não vai ter no FIFA 22? Não, não vai ter no FIFA 22. Nossa BG, não posso comprar separado? Não, não pode, porque não vai ter nesse primeiro momento, pelo menos a gente acredita que não vai ter venda separada da DLC. Você gostaria muito que tivesse, aliás, acho que aí ia lucrar uma bela grana, porque tem gente que gosta mais da Copa do Mundo mesmo, não gosta tanto do FIFA, tem pessoas que são fanáticas pela Copa, poxa, um conteúdo da Copa, eu não gosto do FIFA, mas vou comprar a DLC da Copa do Mundo, sabe? Eu acho que aí perderia um público muito grande em não vender separado. Nesse primeiro momento, a gente acredita que precisa ter sim o FIFA 23 para ter a DLC da Copa do Mundo. Como vocês estão vendo aí, parece que temos alguns modos, vazou alguns modos, FIFA World Cup Live, não sei o que que é, mas nós temos ali o Kick-Off, uma partida normal, tipo assim, vou jogar uma partida entre Inglaterra e China pela Copa do Mundo, uma partida entre Brasil e Hungria da Copa do Mundo, então uma partida rápida. Temos o torneio online, que deve ser assim, vença três partidas e siga, vença duas partidas e siga, deve ser alguma coisa desse tipo. Temos outros modos também, como o modo Ultimate Team, que nós vamos ter. Com certeza o modo de cartinhas virá com icons, segundo a EA Sports, exclusivos para o modo Copa do Mundo, que deve ser bem divertido também, o T da Copa. E nós vamos ter o Road to the Finals, né? Você pega uma seleção e vai passando pela fase de grupos, quartas de final, semisinal, blá blá blá, e aí você pode ser campeão também. Pessoal, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas eu vou falar de forma bem rápida, para quem não assistiu os outros vídeos, sobre cutscenes, antiga geração, nova geração. A gente acredita que nós vamos ter mais cutscenes, mais conteúdo para a antiga, ou melhor, para a nova geração, né? Para a antiga deve ser uma coisa básica ali, uma nova animação, animação da torcida nova, mas para a nova geração mesmo, realmente, a EA vai se focar e vai trazer uma ambientação muito melhorada. Eu sei que a EA Sports já está trabalhando na DLC da Copa do Mundo há bastante tempo, em relação a cutscenes, não em relação a gameplay, porque a gameplay deverá ser a mesma. Em outros Fifas, eu vou pegar aqui o exemplo do FIFA 14, a gameplay não era a mesma. Já no FIFA 18, a gameplay era a mesma. Eu não notei diferença nenhuma na Copa do Mundo lá de 2018, na DLC, mas na de 2014 a gameplay já era outra, até porque nós tivemos um jogo separado. Pois é, veio um jogo separado. Eu não acredito que virá um jogo separado, que é uma pena para quem gosta de colecionar, né? Os Fifas da Copa do Mundo é uma pena, realmente, para quem é colecionador, mas a EA não faz mais esse tipo de coisa e, realmente, deve vir mesmo uma DLC dia 9 de novembro para todo mundo. Nós vamos ter todas as seleções originais só no modo Copa do Mundo. Seleções, estádios, tudo original, os uniformes, novas faces, porque nós vamos ter até uma DLC também, é importante frisar isso, vai ser uma DLC com um update, certo? Com um update que vai corrigir gráfico, vai corrigir algumas coisinhas chatas da gameplay, junto com o update da Copa do Mundo. É importante frisar isso. E só no modo Copa do Mundo nós vamos ter essa originalidade, só no modo Copa do Mundo. Saiu no modo Copa do Mundo, ah, eu vou querer jogar com o Brasil ali no meu Fifinha normal. Não, não vai poder porque os jogadores estão tudo genéricos. Você pode transferir, né, os jogadores, mas, por exemplo, vai que o Tite convoca um cara que só joga aqui no Brasil, sabe, um cara do Brasileirão. Então, não vai ter no FIFA de qualquer jeito. Não tem como você convocar, né? Então, já pra deixar claro isso pra vocês. Ah, eu queria jogar com a Nigéria no meu modo Ultimate Team normal, sabe? Eu quero sair do modo Copa do Mundo e ter o uniforme da Nigéria. Não, você não vai ter. Só no modo Copa do Mundo que vai ter. Só pra explicar de forma rápida, de 4 em 4 anos nós temos a Copa do Mundo. E todas as seleções que participam precisam ceder o seu direito de imagem. Tem que obrigatoriamente ceder. Senão, não vai participar. Então, de 4 em 4 anos nós temos a originalidade de várias seleções, como a Nigéria, por exemplo, que não tem no FIFA e tem no modo Copa do Mundo, sei lá. Várias outras seleções nós vamos ter no FIFA Copa do Mundo e não vamos ter no FIFA normal, no FIFA 23 normal. Porque pra ter no FIFA 23 normal, a EA Sports precisaria negociar separadamente com cada federação. E na CBF, pra tentar licenciar os jogadores, a EA já foi na CBF, conseguiu os uniformes, não conseguir os jogadores, em várias federações, em várias seleções, e negociar separado. Fora da Copa do Mundo é separado. Com a Copa do Mundo é mega fácil. A FIFA atende todo mundo e só passa pra EA, entendido? Gostou do vídeo? Mete seu like e falou! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?